Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E quem tem campeão? A Rá, 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 eu quero uma partida. E quem tem campeão de caralho? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. A Rá, 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 Rá. E quem tem campeão de caralho? E pra quem me conhece ainda, eu sou o Brasil, espelto, veloz, forte, melhor, galímpos e mais da pizza. E quem tem campeão de caralho? O que é isso? Amém. Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Amém. 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 Amém.